Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje vamos dar uma dica importante para você que está fazendo o seu encanamento e a sua rede de esgoto nós vamos falar sobre altura do esgoto do lavatório do banheiro certo imaginamos aí o solo com cinco centímetros de contrapiso tá mais um centímetro de piso então imaginando do contrapiso e o piso pronto finalizado nós deixamos a média de 60 centímetros na parte de baixo do cano de duas polegadas saída aqui ó para o esgoto cerca de 60 centímetros tá do piso pronto até a parte de baixo do cano 60 centímetros dá um esquema aí de caixinhas de alimentação de água e do esgoto que nós estamos passando a medida para vocês 60 centímetros imaginando o piso pronto e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado das informações aquele abraço saúde e sucessos é o que deseja Wellington Araújo até a próxima se Deus quiser é isso aí